Eu estava de férias e aí já tinha recebido algumas notícias, já estava bem assustado, principalmente quando soube da informação que a presidenta Dilma Rousseff estava vindo para Nova Friburgo, ali eu já tinha ideia da gravidade do que estava ocorrendo. Nos dias que se seguiram, todos buscavam informação. Não havia na cidade uma pessoa que não quisesse notícia de alguém querido. Equipes de reportagens de todo o Brasil cobriram o acontecimento. O mundo estava olhando para Nova Friburgo, nós éramos a notícia. Uma situação difícil para quem precisava cumprir com seu dever profissional, informando a população de que a cidade onde cresceu e pessoas que amavam já não existia mais. Ser jornalista não foi fácil naqueles dias. Acostumado a andar pelas ruas da cidade desde muito novo, sempre prestando atenção ao seu redor, em busca da notícia, o Anderson fez um caminho triste naqueles dias. A ficha caiu ao chegar naquela que, como principal avenida da cidade, aos seus olhos sempre pareceu agradável e hospitaleira. Mas tudo havia mudado. A imagem que me marcou muito assim foi a Avenida Alberto Brown, né? Porque se a principal avenida da cidade estava do jeito que estava, toda lameada, com os olhares das pessoas perdidos, tristes, aí eu percebi, passei a fazer parte daquela sinergia, daquele momento, onde Nova Friburgo estava esfarcelada. O choque foi grande. Naquele momento, todos queriam ajudar. Para o Anderson, a forma de se fazer útil foi dedicando-se ao trabalho. Sua equipe foi incansável na cobertura. Trabalharam 24 horas por dia. E muita gente encontrou nas ondas da rádio um apoio, uma informação que não teria chegado de outro jeito. Aí, a partir daí, eu já fiquei mais preso aqui no estúdio, né? Porque, na verdade, o estúdio passou a funcionar como uma central de informações. Não só para as pessoas que buscavam informações, mas também para aquelas que queriam dar informações. Ou seja, a população passou a ser repórter, as autoridades usaram o veículo aqui, até porque, naquele instante, era um dos poucos, se não o único, da cidade que estava em funcionamento. E era o único que também podia ser ouvido através de radinho de pilha, por exemplo, já que algumas localidades não tinham ainda energia elétrica. Então, a rádio virou, na verdade, um grande sistema de serviço para que as pessoas pudessem obter essas informações. E a nossa responsabilidade se tornou muito grande. Por isso, a gente ficou trabalhando 24 horas por dia para garantir às pessoas, para amenizar a situação de muitas das pessoas que estavam, na verdade, procurando parentes ou querendo informações daquilo tudo que construíram durante uma vida inteira. Realmente foram dias muito difíceis em que a nossa colaboração sempre pareceu muito pequena diante da grandiosidade que foi a catástrofe climática daquele ano. Geralmente, quando a gente faz rádio, a gente faz por prazer, né? Sente a alegria em estar fazendo, mas nesse momento isso não foi possível, né? É, certamente o que a gente fez ali foi servir, né? A gente trabalhou e eu, particularmente, estava até de férias trabalharia como voluntário, faria de tudo para que as pessoas pudessem ter o mínimo de dignidade naquele instante ainda que fosse impossível confortar as pessoas de alguma forma. Acho que naquele instante a grande colaboração que a gente podia dar as pessoas fora da cidade podiam dar a colaboração de mantimentos, donativos e a gente e a nossa colaboração realmente eram as palavras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.